O calendário de pagamento do IPVA no Rio Grande do Sul começa no dia 16 de dezembro para quem quiser aproveitar os descontos. Quem pagar agora até o dia 30 de dezembro terá um desconto pela antecipação de 3%, além da não aplicação da variação da tabela do IPVA. Isso implica mais uns 3,5%. Ao todo, quem pagar até o dia 30 de dezembro tem um desconto equivalente a 6,5% no IPVA. As vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiverem os descontos de bom motorista e bom cidadão. Quem pagar e tiver o desconto de bom cidadão e de bom motorista pode ter, no total, até 25% de desconto pelo pagamento antecipado do IPVA até o dia 30 de dezembro. O calendário se encerra em abril e também é possível pagar a quantia parcelada. Mas aí uma observação importante, que a primeira parcela tem que ser paga em janeiro, então paga em janeiro, fevereiro e março, com descontos também aplicáveis de 3%, 2% e 1%, respectivamente para janeiro, fevereiro e março. E também pode pagar em cota única, no caso, pagar em janeiro, com desconto de 3%, em fevereiro, desconto de 2%, em março, com desconto de 1% ou em abril, que é o vencimento normal do IPVA, pagando sem descontos. As alíquotas do IPVA permanecem as mesmas, sendo 3% para automóveis e caminhonetes, 2% para motocicletas e 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis para locação. A expectativa da Secretaria da Fazenda é de arrecadar 3,1 bilhões com o IPVA em 2021. O total da frota no Rio Grande do Sul é de aproximadamente 7 milhões de veículos e apenas 53% deles são tributáveis. Os demais, eles se encaixam em algum tipo de isenção do IPVA, como, por exemplo, a questão da idade, os veículos com idade superior a 20 anos. É importante que os donos de veículos fiquem atentos aos prazos de pagamento. Se pagar após o vencimento, além de perder o desconto, ainda pode ter multa e juros pelo não pagamento até o vencimento. Legenda Adriana Zanotto